Música Qual é o valor do Vale das Ostras? 40 mil pessoas 40 reais por pessoa pra fazer o Vale das Ostras Qual é o nome do nosso guia? João Pra fazer o circuito aqui do Vale das Ostras é em torno de 3 a 4 horas de caminhada Isso Quanto de quilômetros? Vai andar 7 quilômetros 3 e meio pra ir, 3 e meio pra voltar Precisa de tênis? Isso, é obrigatório de calçados Mas pode botar bermuda de bairro Dá pra ir de pé dos calços? É obrigatório de tênis Música Ô Diogo, o que a gente faz pra economizar? Nós para economizar A gente traz comida de casa E divide com os coleguinhas Agora a gente pega uma estradinha de chão ruim Por mais ou menos 1 quilômetro Até chegar no início da trilha Iniciando agora A trilha do Vale das Ostras Estamos aqui com 5 integrantes Mais o guia João Música A trilha do Vale das Ostras Se inicia com uma descida um pouco íngreme Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui Pra não escorregar Ela caiu! Mas já se levantou Mas eu já tô aqui na expectativa Gente do céu, eu tô com o pior tênis da turma Vai Já estamos escutando o barulhinho da cachoeira Hummm Ai, eu não posso molhar meu tênis novo Não Se tiver água ou barro Não vai Não vai Ó, aqui acaba o passeio do André A dica do João É não pisar nas pedras grandes Que vai escorregar E pisar onde tem areia Aqui é o Poço do Jacaré Por que? Eu não Gelada? Não, nada Uma vez do meu pai, pela sua lente Primeira vez na vida Top 10 Que dá Ué! Apresento pra vocês A cachoeira Bela Vista Música 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 Fruto Chegamos na cachoeira escondida Vamos ver se ela é linda Música 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 Nas cachoeiras trigêmeos Lá estão eles Os bonitão Música 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 Chegamos na cachoeira do palmito O nome é palmito Porque aqui Tá cheio de palmito Música Música Estamos aqui na cachoeira do pulo E o João, nosso guia Vai mostrar pra nós Como é que se faz Música 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 Estamos na cachoeira Essa cachoeira linda aqui Que vai até lá longe Passa por dentro da caverna do diabo Segundo o João Se é mentira culpa dele Quase que eu caio Estamos na Cachoeira do Papo Não tire nada além de foto Não deixe nada além de pegadas Não leve nada além da saudade Cai, Cris, vai, cai Meu Deus Chegamos na Cachoeira do Ar Ai meu Deus Olha que coisa mais linda E nos despedimos do vídeo de hoje com a Cachoeira do Papo Cachoeira do Ar Cachoeira do Ar Tchau Cachoeira Tchau Tchau